A taxa de desemprego no Brasil caiu para 8,3%, uma redução de 0,3 ponto percentual em relação aos três meses anteriores. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística nesta sexta-feira. Esta é a menor taxa para o período desde 2015, quando foi registrado um patamar semelhante. O índice havia ficado em 8,6 entre dezembro passado e fevereiro, segundo dados oficiais. Enquanto isso, a queda foi de 1,5 ponto percentual em relação à taxa de desemprego de 9,8%, registrada entre março e maio de 2022. O número de desocupados caiu nesse período para 8,9 milhões. O setor público foi o que mais gerou empregos, com alta de 2,8% no trimestre março-maio. Já no setor agrícola, o número de trabalhadores caiu 1,9%. A remuneração dos trabalhadores se manteve estável em R$ 2.901,00, a mesma do trimestre anterior.